Olá, abençado! Bora curiar como está a Peruíbe hoje em pleno domingo! Hoje está nublado, gente, continua nublado, pelo menos não está chovendo. Agora são exatamente meio-dia e 29 da manhã do domingo, dia 19 de setembro. Vamos passar ali um pouquinho pela nova Peruíbe e ver como que está o andamento do... É, como que se fala? Asfalto, calçamento, já tem as guias aqui. E mandando um feliz aniversário para a Juliana, filha da Sueli, aparecida aqui do canal. Ô Juliana, que mora lá, dois quarteirão lá do prédio redondo, sua mãe te ama muito, muito, muito. E você é o amor da vida dela, ela diz que você é muito especial. E é isso, mamãe que ama a filha, é tudo de bom. Feliz aniversário, muita saúde para você e que Deus te abençoe muito. E que nunca falte nada para você e para todos aqui do canal. Feliz aniversário para todos que fazem aniversário nesse mês. O mozão também vai fazer aniversário esse mês, vai para dia 29. Olha, gente, como está aqui, ainda tem um pouquinho de... Está arrumando, é que como choveu, olha, aí está assim. Se você não for inscrito aqui no canalzinho da onça, canalzinho não, que esse nome é feio, canal da onça, aproveita para se inscrever, deixa seu super like, comenta, compartilhe e bora lá. E aí está passando por aqui. Está saindo, acho que está saindo. Olha, ele já está melhorzinho, gente. Os moradores já até fez uma precinha ali, com os pneuzinhos. Aí eu dou valor. Olha como está. Olha, amor, está indo lá para o final, hein. Será que vai continuar tudo? Se for, é bom, hein, gente. Olha lá, até ali. Olha. Está indo até ali. Eita, bateu no negócio. Aqui já está vindo as pontas, primeira camada. Primeira camada. Tem que terminar, né, com isso. Bom, quero que vai até lá embaixo, para os moradores de lá de baixo também. Não só para o começo. É bom que foi até aqui. Se fosse até lá embaixo, tem bastante casinha lá para baixo, gente. Olha, aqui já entra o asfalto. Sim. Ficou muito bom. É. Aqui é Nova Peruíbe, gente. Deixa eu ver uma aqui dentro da... Aqui é o final. Eu já saí um pouquinho atrasada de casa. O mozão estava arrumando uns galinheirinhos lá, que os pintinhos estão dando trabalho. Eita, é trabaeira, hein. Vamos descer só. Fiz ele até lá baixou. Vamos descer até ali. É, então. Eu queria ver se ia continuar para os moradores. Tem vezes que eles só fazem a metade. Hoje não vai dar para passar na Rua do Arcos, porque eu sei que tem um inscrito que fica pedindo. Eu já passei lá, ó. Aqui é a Rua do Arcos, ó. Já passei lá. No vídeo aqui anterior. Está até melhorzinho para lá. Se der para cortar para lá, a gente passa para lá. Vamos ver. Uai Apiai. Olha a Rua do Arcos. Olha que bonitinho o negocinho. Parece. Ó, para cá já está diferente, gente. Ó, parabéns. Nossa, mudou, né? Se todas as duas fossem assim. É a Rua dos Arcos aqui, ó. Falei que não ia passar, já estou aqui. Porque colocou aqui, ó. Porque aqui era só lameira. Ah, ainda lá para o final ainda está. É. Eu queria ver se eles iam continuar lá, gente. Não sei não, hein. Se vai até aqui, ó. Até aqui, né? É. Até aqui só. Hoje estão pescando mesmo, amor. É, e não passa. Olha como está para cá, gente. Nem vai. Se eles continuassem assim, ó. Ia ser bom. Muito bom. Mas eu não sei, né? Vamos ver. Como não tem casa ainda para cá, acho que eles... Não tem casa. Tem um bocado de casa aí para o fundo, né? Fundão. Olha. Aqui está indo. Está valorizando. Cortando pé de coco. Porque as pessoas vão arrumando a frente da casa. É, agora vamos indo em direção à praia porque eu não tenho muito tempo. Hoje eu entro, gente, uma hora da tarde. Agora eu sou meio-dia e 33. Olha aqui como está. Vamos pela mesma rua, né? E aquela praça que eles fizeram. Vamos comer, sim. Será que vai ser outra praça? Está com cara de uma praça aqui no meio. Os moradores já pegam para fazer. Ali já fizeram ali na frente, gente. Agora vamos sair de Nova Peruinha. Aqui eu já dei uma volta inteira nesse bairro. Já tem vídeo daqui. Então quem quiser curiar um pouquinho mais, assista meus vídeos anteriores, certo? A pracinha que estava falando aqui. Os moradores. Pouco dia, pouco tempo que fez. Até passei aqui no dia que estava fazendo, gente. Quadrissurisco. Luciano de Bônus. Cidade Nova Peruinha. Saindo da Cidade Nova Peruinha. Entrando na Luciano de Bônus. Viu, gente? Teve acidente. Eita, pra cá. Foi por aqui, né? Lá na estrada. Esse aqui é Santo... Santo... Santo alguma coisa. São José. São José, é. Aqui, ó. Humano também. Ó, está bem nubladinho hoje, gente. O pessoal está me perguntando como que vai ser a semana que vem. Eu não sei ainda. Não olhei o tempo, não. Aí não dá. Qualquer coisa, vocês entram no Google. É igual eu. Dá uma olhadinha aí no clima-tempo. Às vezes eles acertam. Às vezes não. Porque muda. Não adianta eu já falar uma coisa que vai acontecer daqui uma semana e não acontece. Eu vou mostrando agora. Ai, tô buzão, amor. Tá correndo. Vou virar pra cá. Tá pra cá. Jorge Popesco. Essa aqui, gente. São domingos... Sorocabana. Rua Sorocabana. Balneário Arpoador. Uma lixeba ali de chuva. Tem nada de bom. Eu e os negócios de ficar olhando os lixos dos outros. Às vezes tem coisa boa. Aqui vende umas plantinhas da hora. Se eu tivesse mais tempo eu ia cuidar mais, comprar mais plantinhas, mas eu não... Gosta de plantar, né? É. Ou entrar aqui na Rua Bombeira. Ou o seu Rafael. Seu Rafael. Seu Rafael cheio da gracinha aqui, né? Falando se... Se... Como que é que ele comentou que... Se o pessoal tivesse que pagar imposto por quanto que eu tava falando, tá ferrado. Isso ainda é milagre eu falando aqui, porque eu sou uma vergonhosa. Igual os casais de escrita que me viram ontem à noite. Pegaram e eu não pulo lá, Curiano. Eu que falei mais. Eu que falei mais. É, o mozão que falou mais. Eu que Curiano o preço das pizzas com o mozão aí. É, você... Falei, vixi... Jair, eu dei um gelo no meu coração. Eu falei, meu Deus. Não parece mais aqui no celular falar mais que a vaca tuça. Agora, pessoalmente... Ah, my God. Já é, vixi. Fata infartada. Deus que me livre. Beijão. Seu Odair tá sempre aqui. Dona Carmelita. Dona Ivani Uivo. Tá sempre por aqui comentando. A Dona Isabel. A Carol. Tem um monte de gente, pessoal. Meu Deus. Quem tá lembrando... Eu tô com 23 anos, mas não tô lembrando mais de nada. Meu Deus do céu. Quatro mil inscritos. É muita gente, né? Quase quatro mil abençoadas aqui. Imagina lembrar quatro mil. Geralmente tem uns que comentam sempre. Então, eu consigo ler mais os comentários. Cara, eu tô assim. Aqui. Aí, que sempre as maioria é os mesmas. Aí, eu consigo mais ou menos gravar os nomes. Um beijão. Mas, um beijão a todos. Não fique com ciúmes, viu? Se eu esqueci de alguém. Por isso, um beijão e um abraço a todos. O vovô Giba. O vovô Giba tá aí também. Ele fala like, não sei quantos. Que ele sempre comenta. Gente, eu leio seus comentários, tá? Alguns eu respondo porque é pergunta. Outros não. Porque só é fora. Vamos reto, viu? Praia. Vamos descer pra praia que eu tô sem tempo, gente. Olha esses que bonitinhos aqui. Tem até um negocinho pra as crianças brincar. Ó, gente. Aqui tem um monte de coisa que você não conhece. Muito menos eu. Eu que moro pra cá. Os outros perguntam. Só porque eu moro pra cá, eu conheço tudo. Não conheço meus amigos. Eita, misericórdia de guimbal. Bem que eu queria conhecer. Ó. Que legal. Perto da praia, hein? É bem pertinho. A praia é bem logo ali, ó, gente. Domingoa. Tem uma casa aqui nessa rua. Eu tô alugando pra temporada. Já passou. Casa bonita. O que que tem de gente procurando casa pra temporada, hein? Ah, agora é com certeza. É. Não tem nem casa pra mim, mas não pra alugar. Se eu tivesse, eu ia alugar, fio. Ganhar um dinheirinho extra, mas não tem. Fazer o quê? Tem uma mulher que vende uns canole moco. Diz que é gostoso, hein, pra cá. Só que tem o horário que ela trabalha. Olha esse carro. Olha esses carros que top. Antiguinho. Encontro, né? Achei o Encontro dos Fuscos. Será? É o Fusca Novo. Olha o Fusca Novo. Olha, nossa. Tá cheio dos Fuscos aqui. Que da hora. Encontro deles. Eles colocaram uma placaria. Será que é da Reforma? Nossa, a autoescola, assim que parece. É uma Brasília? A autoescola. Cara, né? Japa. Olha, um monte de carrinho da hora. É, eu encontro. Deve ser. Oxe, mas tem carro, hein, rapaz. O povo desceu. Mas tem mais que aonde? É que nós nem vêm pra cá, amor. A gente gosta de ficar pra lá. Estamos na Avenida Marucova, gente. Terral. Terral já foi reformado, graças a Deus. Pessoal não impede o crescimento dos outros, não, viu? Já reformou. Que Deus é bom. Olha, já arrumaram aqui que tiraram um pedaço e colocou outro por cima. Recaparam. É. É, o pessoal que tava perguntando da baiquinha, amor. Ontem nós passamos lá no Ribamar. É. E tinha um casal que alugou uma bike aqui, essas aqui. E deixou largada lá no Ribamar. O dono tava doido procurando. Ontem eu vi sua bike lá. Foi. Tava sozinha largada lá na frente de uma loja de água, lá perto do Segundo Extra, lá. Espero que vocês conseguiram pegar sua bike. Foi. Mas quem que largou? É os... É os povo que alugam e não deviam trazer de volta. Larga lá. E é prejuízo pro dono. Eita. Espero que achou. Tem bastante inscrito que desceu pra cá. Muito, né? É. O pessoal lá de Guarulhos que mora aqui. Melhor, tem uma casinha lá no Santo Isabel. Melhor, tem uma casinha lá no Campo Limpo Paulista. Esse carrinho da frente aqui. Olha aqui como que tá. Tanto de... Que barulho é esse? É o carro da... É do carro mesmo. Misericórdia. É, tá. Tá espreendendo. Quase tá correndo, mas nem tá saindo do lugar. Eita, cheiro bom de churrasco. Faz tempo que eu não como churrasco. Churrasco. Hoje tem feira de domingo, gente. Mas já tá quase acabando. Lá pra uma hora e meia, da tarde uma e meia. Duas horas já acabou. Que é a boca. 20 e 40, né, amor? Passa essa escala. A beira. A beira da orla. Aqui reformaram essa casinha aqui. Reformou não, pintou. Aqui aluga, ó. Aluga você pra temporada. E é bonitinho, hein? Beira-mar. Você vê como a pintura já faz toda a diferença, gente. Hoje já tá parecendo ali o morro. Só que continua nublado, gente. Vai ser assim na semana. Nublado. Vai ter um dia que vai chover. Aí as bicicletinhas aqui. Essas aí que deixaram lá. Deixaram lá. Aí eles postam... Aqui até lá. Postam na feira do rolo. Uns negócios aí. Eu fico olhando. Mas eu vi essa bicicletinha ontem já era o quê? Que eu e o moço entravam já era umas 10 e meia. 10 e meia? É. PQP bikes. As bicicletinhas. Eu nunca andei nessas aqui, não, gente. Opa. Chegamos na praia do centro. Vanessa só fica nessa praia. Eu não sou boba. Vou pra longe pra me atrasar. Eu sou difícil de me atrasar no meu trabalho. A gente tem que chegar até onde? Porque acho que nunca se atrasa. É. Abriu as lojinhas aqui, né? É, essas lojinhas já tem, já tinha. Já. Só esse salão aqui que tá alugando aqui, gente. Isso aqui. Aluga-se. Tem que ser uma loja boa. Assim, que seja que o público esteja precisando. Coisas de praia. Pra cá. Eita. Ontem à noite, gente, tava lotado. A feirinha hippie, assim, eu fico olhando o meu trampo. Ó. Hoje não tá diferente não, hein? Tá. Poxa. Ó, amor, eu preciso de um desses. Ó esse caminhão. Cheio de bloco. É o que nós precisamos. É. Ó o outro lá. Dois. Caraca, quem tá construindo? Deve ser a prefeitura. Tem alguma coisa aqui? Não, a prefeitura. Tem domingo, duvido. Você acha um lugarzinho pra mim? Dá pra ir? Não, eu tenho. Ai, quase passemos lá perto da casa da Juliana. Feliz aniversário, Juliana. A mamãe te ama muito. Você é muito especial. Palavras da mamãe sua ali. Sueli é parecida. Quer falar ali? É um urubu. É um pipa. Não, mas aí não pode, Vini. Não pode. Tem nem lugar, gente. Queria mostrar a praia pra vocês. Complicou-se. Aí não entra nem que... Vaca tusca. Aêêêêêê. Estava esperando a gente. Calma aí que eu vou sair lá na praia. Pronto, abençoada. Cheguei aqui. Ó, hoje tem um bocado de gente, hein. O povo tá descendo. Não precisa mais ser feriado pra descer mais, não. Desde que se cuidem, né? Ok Perderam o chinelo aqui Ó o tanto, gente Ó o outro lado, então Olha, gente Ó, vou mostrar esse lado aqui pra vocês Ó, isso aqui eu acho que não é nada Se esperar pro final do ano, hein? Nossa Um bocado de gente Vamos descer ali na praia Só pra finalizar, porque Praia, pra quem gosta É tudo de bom A máquina veio aqui, ó Acho que veio tirar a sujeira Vai deixar aqui, ó Ó Adiantou Adiantou muito, não Nublado, gente Tempo nublado Pelo menos não tem previsão de chuva, é Tum, tum Ó, pode ver que a máquina passou aqui, ó O caminhãozinho Eles ficaram de madrugada Tirando a sujeira, assim Já limpou a sujeira Eita, nossa Aqui tem gente Um dominguinho Olha Deixa eu ver a hora Senão eu me atraso Medi e cinquenta Oi, amor Tá gelado Gente, eu tô bem onçuda hoje Tô com blusa e bermuda de onça Vou mostrar meu look pra você Mozão vai mostrar Vou tirar minha máscara aqui rapidinho Cuidado, vai te molhar A água vindo aqui, gente Vou me afogar Socorro Vamos, mostra aí Meu look Olha Deu pra ver? Isso aí Olha, gente Eu sou bem fofinha Eu sempre fui fofinha Desde pequena Olha Cadê a barriguinha? A barriguinha é só comida gordurosa Eu sei que não pode Eu vou mudar um dia Gente, eu vou deixando vocês Com essa beleza Que é peruíbe Molhou Molhou Até aqui Tá da hora hoje As pessoas tudo alegres Tomando banho Olha lá Me eu correndo, gente E é isso Peruíbe Está assim Em pleno domingo Nubradinho Mas não está frio Tá um tempo assim O sol tá querendo sair Porque tá Tá tipo um calorzinho Em cima da minha cabeça O sol querendo sair Mas tá com vergonha Não fique com vergonha Olha o prédio redondo Tá bom hoje Bom demais Tomara que não chova No dia da minha folga Porque eu sou muito sortuda, gente A frase do dia é O que eu sempre fui Desde quando eu nasci é Lembre-se Se você assistiu até o final Aqui o vídeo Com a oncinha é Onça fofinha Pode colocar Eu não tenho problema nenhum Eu sempre fui fofinha Cheinha e gordinha E com muita saúde Graças a Deus Mas não quer dizer Que você tem que ser Se cuide Se cuidar é bom Se amar em primeiro lugar O mozão disse Que vai me ajudar A emagrecer Mas esse aqui Ele come, come Emagrece Eu como, como Engordo Aí claro, né Cada um tem seu jeito Mas vamos começar assim, gente Porque eu não posso Ficar assim pra sempre Vai chegar uma hora Que vai me fazer mal Então enquanto Eu ainda estou nova Tem que começar, né gente Tem que colocar um pé na frente Depois dos dois E quando ver Estou correndo por aí Tchau gente Um beijão Fica todos com Deus Muito obrigado Pelo carinho de sempre Que Deus te abençoe Abençoe a você Abençoe a sua família Abençoe seu amigo Ou seja Que você seja uma pessoa Muito abençoada E iluminada Que nunca te falte nada Nunca te falte o pão De cada dia Na sua mesa E é isso Um beijão Adoro cada um de vocês Mesmo sem conhecer Parece que já é Da minha família Mais um beijão Agora eu vou Porque falta Deixa eu ver quantos minutos Pra onde você trabalha Meu Deus Sete minutos Tô indo, gente Um beijão E eu falei demais Vocês vão pagar Bastante impostos E mandam todo o dinheiro Pra mim Sim Tchau Beijo